... ... ... ... ... ... Primeiro dia, o primeiro dia em dia de direção do governo do governo, em um dia de amanhã, eu estou a apresentar o dia do mundo, quando eu estou a apresentar o dia do mundo. Eu estou a apresentar. Eu estou a apresentar. mas não é não é 20 anos e já 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 i ame o meu objetivo está em 20 anos depois está bem justo eu vou dizer que há muito a gente e o que é que é o que tem? O meu coração é muito bom Essa é uma Aguaié, por causa do que você viveu é uma agulha é uma agulha é uma agulha e é um problema Eu estava com toda a vida que eu era para mimar. Eu estava com os outros mundos. Eu estava com os mundos que eu falo de você. Eu estava com os outros mundos e os outros mundos. e eu não sei que o que vai acontecer eu vou fazer a lei da lei a lei do governo hoje eu vou fazer um vídeo para você para fazer um vídeo para fazer um vídeo para fazer um vídeo nós queremos que meus amigos e meus amigos hoje todos os dias nós não fazemos o caminho nós não fazemos nós fazemos com a força mais forte nos fazemos mas vocês não conseguem se não conseguem se não fazemos se não fazemos nós não fazemos um Uma frase do meu coração, do meu coração, do meu coração, do meu coração para mim. O que é isso? Essa é a hora de nós. Se alguém do meu coração para mim, se os pais, filhos e filhos, Eu espero que vocês tenham gostado. Dá para não irvodovando, dá para não irvodovando, dá para não irvodovando o som de mim. Obrigado.